Casa dos Pneus, Avenida Dores 847, do lado do santuário, mas que bárbara lhe dá! Oi gente, eu sou o repórter Michele Taborda e essa é a segunda edição do Minuto Diário. Hoje a gente começa falando que lá em Santiago a polícia civil prendeu dois suspeitos de terem assassinado um adolescente no mês passado. O Pablo Vinícius foi encontrado carbonizado depois de ter ficado 11 dias desaparecido e a polícia segue investigando esse caso. A motivação teria sido uma desavença entre a vítima e os suspeitos. A gente também traz a informação de que a Petrobras anunciou que vai haver um aumento no preço do diesel a partir de sexta-feira. O combustível vai custar 5,7% a mais do que custa agora e todos os detalhes sobre isso a gente traz no nosso site. E no dia 25 de abril estreia Vingadores Ultimato e os cinemas aqui de Santa Maria vão exibir esse filme em todas as salas. Então se você quiser saber como comprar o ingresso e como se preparar para assistir a esse longa, também basta acessar diariosm.com.br que a gente está trazendo todas as informações de horário, valores e também quando que vai ter a exibição aqui em Santa Maria. Agora a gente vai conversar com o pessoal aqui do Jornal Impresso para saber quais são os destaques de amanhã. Oi gente, eu sou a repórter Joyce Noronha e na edição de amanhã na página de Economia a gente vai trazer para vocês os valores que são praticados nos combustíveis aqui em Santa Maria. O diário foi a 25 postos para fazer essa pesquisa e nós constatamos que a diferença da gasolina pode ser de até 39 centavos. Na pesquisa de amanhã também tem os valores do diesel e do etanol. Isto e muito mais você lê na edição desta sexta-feira do diário. E aí pessoal, tudo certo? Eu sou Felipe Bax, assistente de conteúdo aqui do diário. E um dos destaques do esporte de amanhã é o programa O Pódio é Delas. É um programa lá da Rádio Armazém que fala exclusivamente sobre o esporte feminino. A gente foi na última terça-feira conferir um pouco lá na Vila Belga, né? Acho que fica o estúdio da Rádio Armazém, conferir uma parte do programa e todos os destaques e mais detalhes amanhã na edição impressa do diário e também no site. E para você continuar bem informado é só acessar diariosm.com.br e também nos acompanhar no Twitter, no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais que a gente está sempre por lá. Agora mais tarde o João Pedro Lamas vai voltar ao vivo da redação com as notícias da noite e da madrugada para todos vocês. A gente se encontra então no próximo Minuto Diário. Até lá! Eu vou conferir aqui na página do Face da Casa dos Peleus porque sempre tem oferta boa, quer ver? Pneu 185-60-14 por R$199,00, 185-65-15 por R$249,00, 185-60-15 por R$242,00, 195-60-15 por R$245,00. Em uma mais três vezes no cartão de crédito, xê, montado e balanceado, mas que bárbaridade! Casa dos Pneus, Avenida Dores 847, do lado do santuário, mas que bárbaridade!